Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento, para comentar a operação da Alopar, a operação de transmissão com um delta, um pedaço de geração, a gente vai ver aqui, quando eu colocar o mapa na tela e tal, tem lá no cantinho, no Odeste, geração fotovoltaica e eólica, tá? Acho que tem uma PCH também, uma pequena central hidrelétrica. A última análise, no primeiro trimestre de 2020, basicamente a escolha de não alocar aqui, foi pelo curso de oportunidade, eu vi a Thaísa como a melhor opção, e na tela a gente tem a evolução do preço das operações desde então, confirmando a escolha como sendo a mais positiva. Foi bem explicado no vídeo do primeiro trimestre de 2020, ponto a ponto, com o comparativo das operações e por aí vai. Aqui embaixo na descrição a gente encontra justamente esse vídeo para quem quiser, estiver curioso, quiser olhar. A estrutura de acionistas na tela na sequência, nada muito complexo aí de entender. A gente passa a evolução do preço desde a última análise aí, só a operação da Alupar, a Alupi 11, nada que eu veja como descasado da realidade, uma vez que a entrega vem evoluindo paulatinamente ali, de uma forma positiva. Passando direto ao do Lillage, a gente vê a estrutura geográfica da operação na tela, como dito que teríamos, com alguns detalhes. É a maior operação privada de transmissão no Brasil. A geração lá no cantinho, geração bem menor porte aqui de relevância para a operação como um todo. Para quem quiser dar uma olhada, isso está aí na tela. Vocês podem notar que ela tem operações fora do Brasil também, o que eu vejo como um complicador, talvez necessário, mas não é o ponto. Andamento dos estágios dos projetos e implantação na sequência. A operação parece não ter mais grandes problemas com o desenvolvimento, algo que a gente via no período da última análise. Ela tinha ali várias questões para resolver, vários pontos ali mal azeitados. É uma evolução bem positiva, não tem mais esse tipo de problema. A operação não deveria ter problema com a capacidade de implementação de projetos. E os projetos ali em várias jurisdições diferentes ainda são uma questão. A exigência de análise das especificidades, times específicos que tenham capacidade de lidar com governo e setor de energia em outros países é um custo-benefício questionável, na minha opinião. Indo à operação financeira, a gente tem o IFRS e o regulatório na tela. Dada a discrepância de evolução entre os dois, eu resolvi colocar os dois aí na tela. Em geral, a gente tem algum nível de paridade entre regulatório e IFRS, de modo que não tem necessidade de ficar avaliando os dois ao mesmo tempo. Na Taesa, por exemplo, era assim. Aqui a gente tem uma discrepância considerável. Em rosa, a gente tem a evolução versus o primeiro trimestre de 2020, ou a margem do período quando fizer mais sentido. Usando o IFRS só para passar aqui um dado a dado, a gente tem ali respondido para os dois, mas só para não ficar repetitivo aqui, a receita líquida com uma queda de 0,7%, virtualmente estável ano contra ano, EBITDA também estável ano contra ano, um crescimento de 33% versus o primeiro trimestre de 2020, a margem em 88,1% versus 86,9% do mesmo período do passado e 85,1% no primeiro trimestre de 2020. Claramente é uma melhoria consistente da qualidade. O lucro líquido com um crescimento de 10,5% ano contra ano e 29% versus o primeiro trimestre de 2020. Isso daí é o IFRS, que é basicamente uma normalização do que se vai receber ali à medida que passa o tempo. É como se fosse deixar de uma forma mais consistente o recebimento e menos os choques à medida que o dinheiro vai efetivamente sendo recebido. Como se fosse o regulatório mais dinâmico, vinculado diretamente ao fluxo de caixa, o IFRS espaçando pelo tempo de acordo com o andamento do projeto, desde a construção até a finalização do projeto e o andamento do futuro. A evolução positiva acompanhada da evolução do preço, nada que chame a atenção, poderíamos considerar o crescimento mais agressivo do regulatório, mas como dito, mais ou menos, normalização da forma de contabilização não afeta propriamente o julgamento aqui do que a gente está avaliando. A alavancagem em 3,5 vezes dívida líquida sobre a EBITDA é alinhada com o setor, a leve redução versus o período anterior, o forte aumento versus o primeiro trimestre de 2020, onde a gente tinha 2,1 vezes dívida líquida sobre a EBITDA, algo que eu vejo como positivo pela dinâmica do setor. A operação com maior agressividade na expansão, aqui a gente tem a dinâmica de financiamento para esse tipo de operação no setor, é uma dinâmica muito tranquila, de modo que esse tipo de operação suporta a alavancagem muito mais alta, utilizando o máximo possível justamente da possibilidade de crescimento. Então, a abertura da composição da dívida na tela só para últimas informações, para o pause, já estava há algum tempo aí. Está finalizando, a operação vai bem, sem grande discrepância de preço. A decisão continua clara por cuja oportunidade, agora, não mais por ter uma operação específica que eu veja como melhor, mas pelo setor como um todo. Uma vez que a gente tem discrepância absurda entre preço, entrega, dinâmica setorial em outros setores, em inúmeros outros setores, e aqui a gente vê um casamento considerável, talvez algum nível de desconto, mas um casamento considerável entre entrega de operação, dado um setor muito mais tranquilo, muito mais resiliente, de modo que como investimento eu vejo os outros mais agressivos, com um ganho mais agressivo, é muito mais interessante do que propriamente o setor de transmissão como um todo. Não tem interesse no momento, mas será olhada a operação aqui, que o setor, inclusive, está em período de maior estabilidade. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, arroba e vestiu com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar, você opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e nos vemos em mais análises aí. Valeu, galera, beijão!